Começaria tudo outra vez Se preciso fosse, meu amor A chama de meu peito ainda que não saia o ar Nada foi, irmão A culpa do meu, da coragem e a sua luz A dama de lágrimas, que machucou meu coração Na frente, eu senti teu corpo inteiro Como a te ouveu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, eu cantarei Todas as coisas que já tive e vencei Um dia dei A fé no que virá e a alegria de poder Olhando atrás e bem que voltarei a conversar De novo a viver nesse mesmo salão A dor, ver que valer o dia Vamos nós e não estamos sós Veja, meu bem A festa nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar O céu Nosso convidado Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, eu cantarei Todas as coisas que já tive e vencei Um dia dei A fé no que virá e a alegria de poder Olhando atrás e bem que voltaria com você De novo a viver nesse mesmo salão Ao som desse palé O que não vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem Orquestra O que não vamos nós Vamos nós Vamos nós